Eu queria falar assim, ela falou que política é ocupação de espaço e que se não for vocês serão pessoas maiores que vão ocupar. Mas você olha pra exatamente a pessoa que tá coordenando a articulação do governo, que em tese foi colocada lá pra poder avançar pautas como voto impresso, que eram caras pra vocês. Além disso, reformas estruturantes que vocês foram eleitos prometendo. É o tal do Ciro Nogueira, o mesmo cara que em 22 de fevereiro de 2019 você dizia, Ciro Nogueira é mais um que berrava Lula livre durante as eleições. Mas nenhuma novidade. É mesmo o cara que você comparou, disse o seguinte, de ontem pra hoje a PF já fez operações contra o tráfico internacional de drogas, contra o comércio de dados sigilosos de órgãos públicos, contra os assassinos de Marielle Anderson, contra o Ciro Nogueira, você colocou o Ciro Nogueira no mesmo balaio. Então é o seguinte, eu não vou nem entrar aqui no mérito de tentar fazer uma devassa na vida pregressa dele, mas a sensação, deputada, é que realmente é muita emenda pra pouco retorno. É muito tomar lá pra pouco da cá. A gente não vê isso na prática acontecendo. Foi o Congresso que aprovou que as emendas iam partir do Congresso. Você quer que as emendas saiam de onde? Do céu? Mas eu não, mas é um instrumento legítimo, faz parte, mas está num volume tão maior que Temer e Dilma 2. Porque foi votado assim. O resultado, a gente não vê na prática, o que a gente está vendo, é a toque de caixa, é a toque de caixa. Vem cá, são os representantes do povo que estão recebendo as emendas pra poder mandar para os lugares. Era igualmente legítimo quando o Lula fez 30 bilhões de reais no importo em Curitiba, em Passadina. Que isso, o dinheiro é pra fora. Tudo isso era tudo, estava dentro das quatro linhas da Constituição. Não, isso em si, eu não estou vendo retorno, com todo o respeito, você está demonstrando uma ignorância terrível em comparar o dinheiro que foi pra fora do Brasil pro dinheiro que está indo pro Brasil. Eu só estou citando isso como exemplo, a título de exemplo, pra mostrar que tem várias coisas que estão dentro das quatro linhas da Constituição que podem ser, de fato, levadas adiante. Então, o que eu te pergunto efetivamente aqui, objetivamente, sobre essa reforma eleitoral recentemente aí que o Arthur Lira está tentando botar, legalizando vanha e boca de urna... Eu votei contra. ...fim da transparência do fundo partidário... Eu não posso responder pelos outros. É isso que a gente está vendo que o Congresso está produzindo. Marinho, você quer que eu responda por quem? Eu estou respondendo aqui por mim. Eu não sou vice-líder de governo, não sou líder de governo, não sou ministro, não sou presidente de Câmara. Eu respondo pela minha comissão, pelo que eu falo, como eu voto e do jeito que eu voto. Eu votei contra esse novo Código Eleitoral e ainda defendi o Moro, um cara que me... Ferrou. Fufu. É. Fufu. O Moro foi bem fofoqueirinho. Hein, Serginho? Ele é mesmo. Serginho, fofoqueiro. Agora, o que é certo é certo. Deixa eu falar uma coisa. Eu respondo pela minha consciência, não respondo pela consciência dos outros. Eu respeito plenamente. O Marinho está emplacando a chapa. A veia voltou. Temos aqui as informações. Se você quiser falar uma coisa contra mim, Carla Zambelli, eu te respondo com o maior prazer. Eu citei as suas palavras agora. Mas em relação ao Ciro Nogueira, você acha que é um sujeito que está empagando? Não, foi eu que coloquei ele lá. Ele vai querer... Deixa eu falar um negócio. Sem briga, vai. Sem briguinha. Você quer tentar me colocar contra o presidente, não vai conseguir. Está querendo. Não vai conseguir mais. As suas falas vão contra. Não vai conseguir. O seu joguinho não vai cair aqui. As suas falas vão contra. Deixa eu te dizer uma coisa. As suas declarações vão contra frontalmente. E eu continuo pensando exatamente do mesmo jeito. Só que política é política. Vocês acabaram de falar que queriam fazer política. O Ciro está lá para fazer política, para tentar ver se consegue fazer um pouquinho melhor para o Brasil, para distensionar um pouco. Se ele conseguir distensionar para a pessoa conseguir ter mais arroz e feijão em casa, para poder comer melhor, está bom. É isso que eu quero. E eu vou pular minha boca. E o gás? E tem um detalhe. Se amanhã ele tiver trabalhado bem, eu posso ter falado mal dele anteriormente, mas eu vou parabenizar pelo que ele tiver feito de bom. Agora, eu tenho que responder por mim. E tem um detalhe. Respondo pelo C.P. O que o presidente fizer, eu vou defender, porque eu sei que ele está fazendo com boa intenção. Incondicionalmente? Incondicionalmente não, porque eu não apoio nem meu filho incondicionalmente. Ah, que bom. Aí, está vendo? Tem hora que... Não tem como se apoiar todo mundo incondicionalmente. Eu também não apoio meu filho. Deixa eu falar. O Marinho está com a Dora. O Marinho, agora é o seguinte. Os caras estão derrubando. Eles vão tentar derrubar o Bolsonaro. Apareceu um pouquinho. Apareceu um pouquinho, senão vão fazer recortes daí. Cortes do MBL? Não, é porque o pessoal do MBL gosta de fazer meme junto com o Marinho. Não, deixa o pessoal fazer. Vamos lá. Incondicionalmente não apoiam mais ninguém, depois que aconteceu comigo e com o Moro. Então, você quer sentar no sofá lá com o MBL, fazer mimizinho de eu coçar na cabeça, dizer que eu não pensei direito? Pode fazer. Não, deixa os MBL lá. Agora, olha só. Deixa eu falar. Deixa eu falar. É melhor porque... Não, não é isso. É porque, olha só. A gente sai daqui, eu venho aqui com boa intenção. É o honorato lá que escreve do Marinho. Mas a hora que a gente sai daqui... É o roteirista do Marinho, é o honorato. Vem as crianças do jardim da infância e vem fazer memizinho. Então, assim... Deixa, deixa os memes. Está de sacanagem, né, deputado? É uma... É do Marinho. Você que está de sacanagem. Deixa eu falar certo. Não dá respeito. Vamos tentar. Anarco, passei. E aí, Alenço, nova. Soltou a veia. Soltou a veia. Soltou a veia. Já foi. Soltou a veia de novo. A veia. Parece um canudo. Não, não. Já foi esse assunto. Pelo amor de Deus, vamos ficar... Verdades e inconvenientes.